Oi gente, tudo bem com vocês? Ó, estamos fazendo uma modificação aqui na jabuticabeira porque elas estão com a raiz pra fora e nós vamos aumentar um pouquinho com essa bacia de plástico só pra quebrar um galho, depois a gente vai comprar um vaso maior porque ela tá toda florida e eu tô com medo de tirar ela agora que ela tá dando as frutinhas, olha tá vendo? Aí eu tô com medo de tirar ela do vaso pra replantar vou esperar acabar a floração e as frutas aí meu marido tá aqui, ó diz alô aí amor, pessoal Oi Aí ele tá aqui fazendo, me ajudando, tá gente? depois quando tiver tudo prontinho eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou beijo no coração, não esquece de compartilhar, deixar o like e deixa algum comentário aí, o nome, pra me mandar um beijinho nos próximos vídeos um beijo Oi gente, oi gente, olha só como é que ficou colocamos mais terra vamos pintar depois por fora vamos ver o que a gente pode fazer mais aí por esse vaso mas pelo menos as raízes estão protegidas acabamos o serviço, ó, usando essas ferramentas ali os saquinhos de terra uns de minhoca aí ficou assim maridão aqui com a mãozinha suja e toma aí gente um beijo, tá? fiquem com Deus não esquece aí de deixar o like compartilhar deixar aí alguma mensagem pra mim que eu gosto de ler os comentários, tá? um beijo fiquem com Deus